Léo Santana foi a Araraquara no estado de São Paulo para mais um show. Fique agora com os melhores momentos. 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 E lá vai mais gostar No grupo com as amigas Só mais ninguém Todas temos salva de mim Todas nossas conversas O nome é Zé Lá Pará Jota Lúdice Língua Ai, ai, amor Não vai comigo Não vai comigo Não vai comigo Não vai comigo Ai, amor E no amor Eu sou o nome Sou seu nome Que você liga quando quer de novo De novo O meu jeito na gara É que eu só tô contigo Quando tá feio Você tá gostoso demais Do bichinho Ai, ai, ai Cantuinha me chama Me pedindo mais Só vocês que não me vão Ai, ai, ai Ai, ai, ai Porque da gente cantando Mais alto, mais alto, mais alto Ai, ai, ai Ai, ai Não vai comigo Não vai comigo Não vai comigo Mas alto, mais alto É um oito Não vai comigo Para a gente